Olá gente e amiga, tudo bem? Eu sou o Vicente Reinaldo e estou aqui para mais um vídeo. Vamos mandar um moto de Batista aí. Batista cada vez pedindo um moto mais bonito, né? A velhice de mim está cobrando todos os erros que eu fiz na mocidade. Batista de Areia dedicado a todos e a todos que estão estudando do programa Violas de Canto a Canto. Cometi muitos erros no passado, sem pensar no momento da cobrança. E a velhice chegou sutil e mansa e me mostrou que eu estava endividado. Tô pagando o que devo parcelado, a primeira parcela foi saudade. A segunda foi muita ansiedade e um desconto sequer estão me dando. A velhice de mim está cobrando todos os erros que fiz na mocidade. O que fiz até hoje, guarda o segredo, os momentos da minha boemia. Toda noite para as farras eu saía, só voltava no outro dia cedo. Mas agora virei refém do medo. A canseira chegou com a idade, a saúde se encontra na metade. E o que eu fiz eu agora estou pagando. A velhice de mim está cobrando todos os erros que eu fiz na mocidade. São limites que o tempo sempre traz. E é por isso que às vezes me alvoroço. Quero ir jogar bola, mas não posso. Quero ir para o forró, não posso mais. O meu corpo já deu alguns sinais. Que eu estou avançado na idade. Minha força está pela metade. Mas as dores do corpo estão sobrando. A velhice de mim está cobrando todos os erros que fiz na mocidade. No cassino eu perdi o que ganhei. Em bordel eu passei noite de sono. De mulher sem futuro eu já fui dono. No xadrez da polícia eu apanhei. Quantas moças bonitas conquistei. Para poder conseguir a virgindade. Eu mentia com tanta falsidade. Cada umzela pintava me aceitando. A velhice de mim está cobrando todos os erros que eu fiz na mocidade.